Música Estamos num dia especial aqui em Bordo Alegre, aqui no Palácio Piratini, falando de investimento, falando de projeção e positiva para o futuro do Grupo Randon. Junto com o governador do estado, aqui Tarso Genro, junto com toda a comitiva, executivos, nós estamos aqui com o Astro Milton Schmidt, falando de investimento para os próximos anos, está vendo a projeção aí de 2012 para 2016, realmente um valor significativo, com geração de emprego, com investimento, mesmo que o mercado esteja instável agora, momentaneamente, a gente sabe da importância do transporte e da estrutura da Randal, não é isso? Bem, estamos hoje num dia muito feliz, né, Quadros, anunciando algo que já vinha sendo gestado há bastante tempo, que era o nosso plano de expansão e desenvolvimento. Como você sabe, nós costumamos trabalhar com visão de longo prazo, desenvolvendo uma boa e sadia metodologia de planejamento estratégico. O período sempre o quê? Cinco, dez anos? Cinco anos, normalmente, é a visão. Então, hoje estamos mais uma vez aqui, dado que se concluiu um processo de negociação e de parceria com o estado do Rio Grande do Sul, para anunciar formalmente o que nós imaginamos que seja o nosso objetivo maior para os próximos cinco anos, período de 2012 a 2016, no qual a gente quer crescer a empresa significativamente. E se olharmos o indicador de receita bruta total, queremos sair dos nossos atuais 6,4 bilhões de reais ano para 10,2, portanto, projetando uma expansão de 60% em cinco anos. Claro que para conseguir isso, temos que trabalhar muito, sim, mas também desenvolver investimentos, novos negócios, novos negócios, etc., que possam permitir isso. E quando falamos de investimentos, achamos que precisamos alocar recursos da ordem de 2,5 bilhões de reais, dos quais cerca de 500 milhões nós estimamos que sejam necessários para capital de giro adicional. 500 estamos reservando para investimentos assim chamados não orgânicos, são negócios novos, fusões, aquisições, essa coisa toda. E 1 bilhão e 500 milhões em investimentos orgânicos dentro e fora do estado. Essa é mais ou menos a configuração do plano. Nesse mesmo período, em se materializando, e na medida que for se materializando, novos empregos serão gerados, novos impostos serão gerados. Os novos empregos gerados nós estimamos que podem andar na ordem de aproximadamente 4 mil, dos quais dois aqui no estado, dois fora, tanto no país como no exterior. Este, então, é o desenho básico. Você falou sobre a crise do momento. Sim, eu diria que estamos vivendo um momento de calmaria exagerada no mercado. Nossos resultados do primeiro trimestre mostraram claramente que o nível de atividade hoje está inferior ao do primeiro trimestre do ano passado. Mas nós acreditamos que isso seja conjuntural. E quem sabe com mais um trimestre ou alguma coisa assim, a gente consiga progressivamente retomar à normalidade. Eu não gostaria de ser mal interpretado, mas eu costumo dizer que crises e conjunturas favoráveis e desfavoráveis são mais ou menos como dor de cabeça. Vão e vêm. E o planejamento de longo prazo, o estabelecimento de um norte para as atividades, para a empresa, o estabelecimento de objetivos, isso sim. Isso respeita técnicas de planejamento, de avaliação, de autoavaliação, e que permita a gente dizer, bom, se eu for minimamente capaz, competente e dedicado, dá para chegar lá. É isso que nós estamos ensaiando nesse momento. Eu te ouço falar que há muito tempo a gente vem conversando aqui com toda a estrutura da Randão. E a gente fala sempre, a Randão a gente fala em caminhão, fala em carreta, em bitrem, a gente fala em... E a gente sabe que vem nos últimos anos, o setor de autopeças aumentou bem, o ferroviário aumentou, a reto escavadeira que chegou aí. Quer dizer, a Randão vem entrando em segmentos e investindo em novos caminhos, novos rumos, complementando toda essa estrutura do pesado que foi a característica dela. Sem dúvida, diversificação de produto e de mercado faz parte, né? Faz parte. E quando eu falei hoje na apresentação do nosso plano aqui no Palácio, eu dizia que sim, vamos promover investimentos orgânicos, quer dizer, expandir, fazer mais do mesmo, mas também agregar coisas novas, que estejam dentro do nosso foco de negócio, novos nichos. Tem segmentos, por exemplo, no transporte ferroviário, no transporte rodoviário, que nós não atendemos e que poderemos eventualmente atender. Tem também segmentos de negócios que talvez até nem sejam mercados tradicionais da gente, mas que tem alta sinergia e alta compatibilidade com o nosso processo industrial e com a nossa cadeia de insumos, com a nossa cadeia de fornecimentos. Então, oportunidades em segmentos que façam sentido com a cadeia de suprimentos e com o processo industrial, mesmo que não seja o mercado tradicional, também podem vir a fazer sentido. Então, estas coisas a gente olha com muito cuidado, com muito carinho, né? E, evidentemente, na medida que vai materializando uma e outra, evidentemente a gente vai criando as condições para cumprir bem este próximo plano de quinquenal, assim como, e isso também fiz na minha apresentação de hoje, mostramos que aquele que foi anunciado lá atrás, em 2005, foi cumprido a contento. A gente vai ter muito o que falar, mas o importante é ver executivos de primeira linha, como o Astro Milton Schmidt, representando a Randon, trazendo números, trazendo planejamento, trazendo geração de emprego, novas tecnologias, enfim. É a Randon uma empresa internacional com base gaúcha, com base na Serra Gaúcha. É gente qualificada fazendo o mercado empresarial mais qualificado. A Randon uma empresa internacional com base gaúcha, 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 com base gaúcha Obrigado.